e começando mais um vídeo com as criptomoedas e galera beleza só tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já cutucai já me trocai já subiu o dedo nesse like compartilha e se inscreva tem você no chão 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 vem comigo vem com o da chu galera aí olha só vou estar trazendo mais um vídeo aí sensacional para vocês mas antes de mais nada também participar dos nossos grupos do WhatsApp do Telegram links na descrição e bora para o vídeo galera tô trazendo aqui mais uma novidade aí do Drunk Robot certo mais uma chance para vocês estarem ganhando aí um robô e também aqui convidar vocês aí para quem já é da minha gangue para quem ainda vai ser da minha gangue eu vou precisar agora aqui da ajuda de vocês é então olha só vou convidar vocês aí para estar participando da minha gangue e entrando nosso grupo do telegram e preenchendo aqui um formulário certo vou já dar detalhes de como vocês vão estar concorrendo aí um robô certo para quem não viu aqui ó esse vídeo onde eu trouxe aqui explicando todo o projeto passo a passo como é que funciona a sua história como você consegue adquirir aqui o robô certo passo a passo você comprando e tudo mais e aqui ó o nosso Drunk Robots jogo sensacional já é febre no vídeo passado eu já mostrei aí que está demais já passou mais de um milhão de dólares de venda aí dos robôs galera muito top mesmo aí sem falar aí aqui que é aí ó que eu desenvolvi nada mais nada menos pela quem liquidify que no vídeo passado eu já mostrei aqui a vocês olha só o marketplace aqui ó sensacional já ultrapassou aí mais de um milhão de dólares galera que o Drunk Robots olha só isso aqui ó vou mostrar vocês aqui é os top serras olha isso aqui ó Drunk Robots 2.802 BNBs aí que no vídeo passado eu mostrei a vocês dá mais de um milhão de dólares aí que foram vendidos sensacional um game aí que vai explodir galera muito top mesmo eu vou estar trazendo aqui todas as novidades todas as atualizações vou estar jogando com vocês aqui também esse game mostrando tudo 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 galera olha só aqui então ó para vocês estarem comprando o contêiner 3 já foi esgotado contêiner 2 esgotado e agora você tá podendo tá comprando aí o contêiner 1 que você ganha um robô no momento 0.6 BNB não perca tempo que já está acabando também galera então olha só isso aqui eu vou precisar que vocês aí entre aqui no meu grupo do telegram do Drunk Robots Warriors né a minha gangue o futuro é nosso então entra aqui que eu vou estar trazendo todas as atualizações para vocês certo e aqui ó vou precisar que vocês preencham esse formulário que é o que é o Drunk Robots Gang Dash Robots Warriors que nós vamos precisar para tá enviando para os desenvolvedores do game todos aqueles que já adquiriram o seu contêiner certo vão precisar preencher aqui é o que está na minha gangue e os que estão adquirindo agora assim que adquirir depois venham nesse vídeo preenche aqui esse formulário Ok que a gente vai precisar porque se nossa gangue atingir 500 membros né 500 pessoas na nossa gangue todos nós vamos receber benefícios vamos receber aí bônus surpresas NFTs tudo para estar ajudando a gente no game então isso é fantástico isso é muito top mesmo então preciso da ajuda de vocês já para tá preenchendo agora todos que fazem parte aí da minha gangue já vem aqui e preencher esse formulário então o que é que vai precisar aqui tem um exemplo do link do perfil do liquidify né que vocês vão precisar fazer aqui que é bem simples vocês vão aqui ó quando entra aqui no liquidify né para quem já comprou aí é o seu contêiner vocês vão apertar aqui em conectar o wallet né que é bem sim vai aparecer aqui para conectar o wallet e aí vai aparecer o seu perfil que o seu perfil simplesmente olha só vai ser formado aqui por essa inicial que eu vou mostrar aqui a vocês ó esse inicial que eu vou deixar para vocês na descrição e aí ó depois da barrazinha vai ser a sua carteira aí BSC né a sua Binance Smart tinha a sua Bip 20 eu sei você pode pegar aí na sua meta mask que você tiver usando aí ó e copia e cola aqui ó depois da barra então esse aqui ó vai ser o seu link da liquidify galera certo você vai colocar o seu e-mail que tem os nossos dash roba usuários aí aqui você vai colocar o link de perfil da liquidify que foi esse que eu acabei de explicar depois vai colocar aqui o seu link do perfil do Twitter né o seu link do perfil aqui ó profile ó vem aqui em profile é esse aqui é o seu link do perfil ó então olha só aqui ó o Drunk Robust galera já ultrapassou aí os 30 mil aí seguidores sensacional ó e em seguida vai precisar do perfil do Discord né você vai copiar o perfil do Discord eu vou deixar na descrição também aí o nosso grupo lá do Discord para você entrar e participar aqui a quantidade de contêineres né se você comprou um você vai colocar aqui ó que comprou esse aqui ó o primeiro né se você comprou aqui o segundo coloca esse segundo se você comprou o terceiro container coloca aqui o três né os containers são esses aqui ó a taxa eu comprei dois do container como é que eu coloco você vai colocar hashtag e um vírgula hashtag um né que aí comprou dois do um e aí a quantidade você colocar você colocar colocar aqui e aí total de robôs aí você vai colocar de acordo com a quantidade de robôs que você tem se você comprou o container um é um robô se você comprou o container dois são três robôs que você tem né então você comprou dois e um é três mais um quatro aí você vai somar quantos robôs você tem e coloca aqui depois aperta aqui enviar certo que eu vou precisar aí é para tá enviando para os desenvolvedores aí do game para gente tá aí fazendo as estatísticas e a gente tá conseguindo atingir aí a marca de 500 nossa ganho para tá ganhando aí os benefícios galera certo então aí feito isso participe aqui do nosso grupo aqui ó sensacional que eu vou trazer também as atualizações aqui e olha só aqui para você está concorrendo a um robeto para comemorar aqui ó já os cinco mil robôs aqui já na cidade o que que acontece você vai precisar aí ó curtir essa postagem né seguir o Drunk Robots seguir vai corte tweet e vai marcar dois amigos é dois amigos aí deixa sua carteira BSC também certo deixar danadinha aí e coloca aqui essas hashtag ó e faz aí o seu rrrrra tweet então galera para quem não viu dá uma olhada aí no vídeo onde eu falei do projeto completo e aí não se esqueçam aí de tá preenchendo aí o formulário e ajudando o dash nossa gangue crescer cada vez mais a gente todos os benefícios então deixa um like compartilhe se inscreva ativar o sininho e falo horas eu agradeço esse like compartilhem se inscrevam ativar o sininho para não perder as novidades e falo horas e aí 1 5 e aí Tchau, tchau. Tchau.